Lento no lua lá fora Na noite lenta o vento agita Coisas que fazem sombra a mexer Não é talvez senão a roupa Que deixaram estendida no andar mais alto Mas a sombra em si não conhece camisas e flutua Impalpável Num acordo mudo Com tudo Lento no lua lá fora Na noite lenta o vento agita Coisas que fazem sombra a mexer Não é talvez senão a roupa Que deixaram estendida no andar mais alto Mas a sombra em si não conhece camisas e flutua Impalpável Num acordo mudo Com tudo Con o que dissam as vaxas e flutu Ah, 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 yeh Ah, 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 oh, ah, oh, ah Não é talvez nos Judy, quem era a minha mita Who amhigh? Sim Sejam as vaxas e flutu Sejam as vaxas ea Vamos surpa Obrigado.